Fala galera, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e que é novo, se inscreva, ative o sininho e dê esse like maroto pra ajudar o canal. Galera, tô fazendo aqui o processo ainda de acasalamento com o Brasileirinho. O Brasileirinho tá aqui, a sua firme tá daqui do lado. No primeiro vídeo eu mostrei ele na prateleira aqui dentro, ele na parte de cima e ela na parte de baixo. Deixei ele dessa forma durante uma semana, ele só no piado, mas todo dia eu vou dar uma mostradinha a ele, ela de mais ou menos 5 minutos. Aí depois de uma semana, sábado passado, no dia que eu postei o vídeo, eu coloquei aqui na prateleira, um do lado do outro, ele tá aqui. Tá pelo papelão, né? Só um furinho, mais conhecido como olho mágico. Ele está aqui ainda até hoje, vai ficar até sábado que vem. Eu postei o vídeo anterior sábado passado, onde eu fiz o vídeo. Hoje é quinta-feira, vou deixar ele dessa forma aqui até sábado que vem. É mais ou menos aí sempre o tempo que eu coloco, quando eu pego um passarinho, que ele vem sem fêmea. É o processo que eu faço. Aí tem gente que me perguntou, mas quando o passarinho você pega de outra pessoa, o passarinho tá desacertado. Galera, quando eu pego o passarinho tá desacertado. O cara não tá conseguindo colocar pra cantar na... Ah, é a fêmea dele, mas não tá conseguindo botar pra cantar. Eu tiro essa fêmea de perto dele durante uns 20 dias, coloco ele no canto, só deixando encapado. Não deixo nenhuma fêmea perto dele, pra tirar, zerar ele de fêmea. Depois eu faço a minha mexida, o meu procedimento. Mas é da forma que eu peguei aqui. O brasileirinho. Tá aqui, dá um canto. Tem hora que ele dá uma disparada. O brasileirinho. Peguei ele sem fêmea. Comprei essa fêmea aqui no Criato Anual Esperança. Ela tem mais ou menos 8 meses. Tô tentando fazer o processo de acasalamento. Tá dando certo. Tô vendo que tá dando certo. Eu vou tá mostrando pra vocês, sábado que vem, eu tirando ele dela. Vai ter outro vídeo. O que eu tirar é ela de perto dele, você vai ver como que ele vai ficar. Bem... Bem provável que no vídeo ele vai tá cantando muito. Mas o vídeo anterior surgiu algumas dúvidas. Ficou algumas dúvidas que... As galera me perguntou. Que eu esqueci até de comentar e finalizar, né? Falando o que eu ia fazer nos próximos passos. O Will de Santos perguntou. Mano, durante a semana você deixa o brasileirinho com a fêmea? Eu não deixo. Deixo ele perto, mas não vendo. Depois que eu fizer esse processo de acasalamento, depois ele só vai ver ela... Seria um dia, dois dias antes do torneio, né? No caso. Aí a mexida e o tempo da mexida, eu vou ter que descobrir ainda. Porque esse daqui é só o processo de acasalamento. Depois eu tenho que fazer aí... Procurar qual é a mexida e o tempo da mexida que ele vai render mais no torneio. Se como aqui nos Estados Unidos nós não vamos ter mais torneio esse ano, só o ano que vem, infelizmente, né? A nossa temporada aqui vai de abril a setembro, por causa que agora a partir de outubro até março é muito frio. Então neva. Então fica improvável fazer torneio. O Cristian Jean Siqueira. Depois de acasalar, você vai deixar ele no mesmo jeito que ficava o gringo? O gringo ficava em cima e ela embaixo? Ele encapado? Galera, no primeiro vídeo, como eu sei que ele fica em cima e a fêmea embaixo, o gringo ficava dessa forma. Eu vou deixar ele dessa mesma forma. Eu quero fazer da mesma forma que eu faço todos os meus passarinhos. com o canto da casa, é o ponto dele, ele e a fêmea sempre um perto do outro. Aí ele só vê a fêmea na hora que eu colocar na mexida, mas sempre perto da fêmea dele. E mais longe possível de qualquer outro coleiro preto que esteja cantando. Eu vou fazer dessa forma, mas não deixar encapado, igual o Cristian perguntou. O gringo colocava encapado só, no caso, dois dias antes, ele encapado, no vulto, né? Deixava ele encapado no vulto, do lado da fêmea. Dois dias antes eu colocava ele na casadeira, no voadorzinho, com papelão cheio de furinho. Mas durante a semana ele não ficava encapado. E o Mano Acessório de Rodrigo perguntou. Ele fica a semana toda assim? Só sai sábado que vem? É que estou tentando enfermar o meu pela primeira vez. Então, ele fica a semana toda assim, porque eu estou fazendo acasalamento. Depois que acasalar, eu não vou deixar mais dessa forma aqui. Eu vou deixar ele na parte de cima, na prateleira aqui dentro, e ela na parte de baixo. Ele sempre um perto do outro. E no caso aí, você está tentando acasalar pela primeira vez, Mano Acessórios Rodrigo, faz o procedimento que eu estou fazendo, dá super certo. Todos os meus pássaros eu faço dessa mesma forma e dá certo. Depois, você tem que procurar a mexida e o tempo da mexida do pássaro. Cada pássaro tem a sua mexida e o seu tempo. O Anderson Santos perguntou. Serve para pássaros de baderna? Ô Anderson, com certeza. Aí, no caso aí, você vai estar puxando a baderna, né? Na rua, né? O que a galera puxa. E eu vou estar puxando o torneio, mas o processo de acasalar o pássaro é o mesmo. Beleza, galera? Então, sabe que vem botar a poção de novo. Vou estar tirando ele de perto dela. Ele está aqui ainda pelo olho mágico. Aí, ó. Brasileirinho. Está aí, ó. O maquinário. Mais conhecido como Paulistinha, né? O leiro de gola com peito amarelo. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deixe like maroto para ajudar o canal. Compartilha com os amigos para mostrar para eles que aqui nos Estados Unidos também tem pássaros da fauna brasileira. Até torneio. Valeu. Fui. Fui. Fui.